Este vídeo é um oferecimento de Emara Produções. Se você não é inscrito, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho para novas notificações. Olá, Emariante! Você está no Emara News. Maradona morre aos 60 anos. Morreu nesta quarta-feira, 25 de novembro de 2020, Diego Armando Maradona, ex-jogador e técnico de futebol. Ele teve uma parada cardiorrespiratória, ambulâncias foram chamadas até a casa do ex-jogador, porém não foi possível salvá-lo. Maradona era considerado por muitos como o melhor jogador de todos os tempos. Por outro lado, um atleta polêmico e autodestrutivo que desperdiçou a carreira por vício em bebidas e drogas. Mas, para os argentinos, um semideus, responsável pela Copa do Mundo do México de 1986. Você está no Emara News. Se você não é inscrito, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho para novas notificações. Até um próximo vídeo. Um abraço e tchau! Tchau! Tchau!